É isso aí, meu povo, já estamos de volta. Já vou pedir logo, Giselle, as imagens lá da Cidade Nova, onde uma dupla de soldados do cão assaltaram o Pet Shop. Deixa eu mostrar a cara desses vagabundos aqui. Olha só, não é nenhum. Primeiro, é esse aqui de branco. Olha só, é uma criança que está deitada. As imagens estão cobrindo, mas é uma criança. Os desgraçados não pensam duas vezes em saber quem está lá dentro, se é criança, se é idosa, se é mulher grávida, seja quem for. Está aí a entrada agora. Vocês vão abordando aí duas clientes, na verdade, a balconista. Então vocês aí de casa, meus amigos, que conhecerem, que identificarem esse marginal. Tem mais um que está entrando aí, infelizmente está de capacete. Esse é quase muito difícil de reconhecer. Mas aquele lá de chapeuzinho, esse magrelo aí, esse sapo seco, tem como reconhecer sim. Cadê? Volta as imagens dele. Vai passando essas imagens. Olha isso. Levando o telefone, vão mexer no caixa, vão levar os pertences. Vão levar todos os pertences que estão vendo pela frente, é telefone, é dinheiro, é relógio. Desliga, eles são experientes, meus amigos. Desliga o aparelho justamente para não ser rastreado. Agora a fuga deles. Então, mas dá uma pausa aí nessa imagem. Dá uma pausa aí. Dá para me destacar a moto deles. Volta um pouquinho aí. Aí, 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 aí. Você que conhecer, próximo da sua casa, essa moto aqui, a FAN. Está escrito FAN. Talvez eles venham tirar o adesivo depois. Ou até coloque o adesivo só para cometer o crime. E, dessa forma, descaracterizar ali a moto. Mas vocês que identificam esse marginal. Pode soltar as imagens. Pode soltar. Vocês que identificarem qualquer um desse marginal, entre em contato com 181 ou 190. Ou os nossos números mesmo, que estão aqui embaixo. Coloca o nosso número na tela, diretor. Por favor. Para que quem souber... E pode dar uma frisada aqui também, na imagem dele aqui. Está aí. Olha aí. Tem um jovem, são jovens, aparentemente, uns 15 anos, 16 anos. E uma criança deitada ali, brincando no telefone. Mirou a arma. Será que aquela arma dispara, meu amigo? Infelizmente, esse jovem já caiu aí mesmo. Então, gente, o objetivo é esse. Vamos, vamos, de alguma forma... De alguma forma... Luiz, vem aqui comigo. De alguma forma... De alguma forma, é melhorar a segurança. Apesar do que, se você trancar a porta e alguém vai bater, você vai abrir. Não tem como identificar se o cara é ou não marginal. Infelizmente, a nossa segurança em Manaus está assim. Coronel Bonatti, alerta. Luiz, agora é contigo, meu amigo. Agora, Maldir, vamos mudar de assunto, porque eu tenho uma novidade para quem está aí em casa. Pode abrir a janela à vontade e procurar que você vai perceber que moto não cai do céu. Para conquistar a sua motocicleta Honda dos sonhos, é preciso se planejar. E é para isso que existe o consórcio Honda, para te ajudar, pois tem parcelas acessíveis. E com certeza tem um plano perfeito para você. Você não sabe como funciona o consórcio? Eu explico. Imagina um grupo de pessoas que querem comprar uma motocicleta Honda. Cada um desse grupo paga uma parcela acessível. E todo mês, quem estiver em dia, pode ser sorteado e retirar a sua moto. Mas se não quiser esperar ser sorteado, também pode pegar aquele dinheirinho que estava guardado para dar um lance. E se o seu for maior do grupo, você pode retirar a sua moto. O importante é que no final todo mundo sai de Honda a zero quilômetros. Então não fique esperando a moto dos seus sonhos cair do céu. Faça um consórcio Honda com parcelas a partir de R$ 118,64. É isso mesmo? Está muito barato, meu povo. Só R$ 118,64. Acesse consórciorhonda.com.br para fazer uma simulação ou procure uma concessionária Honda mais perto de você. É isso aí, Luiz. Enquanto o Luiz está andando de moto, eu vou pegar meu rabeto e vou direto para Parintins. Em Parintins, uma criança de menos de dois anos de idade, foi agredida pelo próprio pai. Ela apanhou de sandália no rosto, teve a orelha mordida, dentre outras agressões. Rony Belchior que vai contar essa matéria para a gente. A criança tem apenas um ano e 11 meses, mas já carrega no corpo as marcas de uma agressão dolorosa. O pai, de 25 anos de idade, bateu violentamente na menina, simplesmente por desconfiar que ela não seria filha dele. O caso foi parar no Conselho Tutelar de Parintins. Esse caso de residentes já teve, no ano de 2019, uma residência do mesmo caso. Então agora, proteção da criança, deixando com a avó, até regularizar a guarda, porque a avó já entrou com pedido de guarda na defensoria pública. E o caso está sendo acompanhado, especializado, pela delegacia de polícia. A avó materna da menina denunciou o caso à polícia. Na delegacia, estão sendo juntadas provas para pedir a prisão preventiva do suspeito. A guarda provisória está com a avó. A mesma já entrou com pedido formal junto à Defensoria Pública do Estado e agora conta com o apoio do Conselho Tutelar para obter a guarda definitiva. A mãe da criança apresenta um possível desequilíbrio emocional. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso. Gente, o que é isso? Nós sabemos que criança, criança não tem um conhecimento de uma dúvida. Criança é imperativa, na maioria das vezes é imperativa. Aí o pai vai querer educar dessa forma. Isso não é educação. Isso já passa, é um dos limites, já é maus-tratos. Eduque orientando. Ah, Maldir, merece uns tapinhas de vez em quando? Merece. Uma sandalhada? Merece. Mas isso aí, meu amigo, isso não é mais educação, não. Isso já passou dos limites. Então vamos esperar aí que realmente a delegada tire essa criança aí de próximo desse pai que não tem a menor capacidade de filhá-la, de educá-la. Tá bom? Luiz, posso chamar a próxima? Luiz, tu viu aí a agressão, tu ainda não é pai, tu ainda não é pai, mas tu tem um sentimento aí de um homem, de um bom coração. Gostaria de ver uma criança dessa forma? Com certeza que não, né, Valdir? Eu sempre cuidei dos meus irmãos mais novos lá em Tefé e a última coisa, a última coisa que passava pela minha cabeça era pensar em agredi-los ou cometer um ato como esse. Isso é desumano. Esse camarada não tem estrutura nem espiritual, principalmente de como o pai de cuidar de uma criança como essa. Mas vamos mudar de assunto, olha só. Gesiel traz as imagens aqui, lá do bairro do Petrópolis. Olha só o que você vai ver. A do Petrópolis não, é do Cantos, não é isso? Lá do bairro do Cantos. Olha só essa cena, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse caboclo, ele conseguiu que nem uma cobra se rastejar pra entrar nesse local, nessa loja aí. Aí o camarada chegou lá só pra fazer o quê? Pra roubar o aparelho eletrônico, né, porque ali não tinha renda, não tinha renda do dia. Claro, porque ninguém é besta de fechar um local e deixar a renda do dia lá, porque sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Aí o caboclo, depois que se arrastou lá que nem uma cobra, que nem uma serpente, conseguiu entrar no local e fez a limpa. Ele já levou todo o material eletrônico lá desta loja. Aí eu te pergunto, ele vai vender no preço normal? Vai vender de mil conto? Vai vender de 800 reais? Não vai vender. Ele tá roubando pra estudar na internet? Não! Tá levando pra estudar PSC? Não! Pro Enem? Não! Pra fazer marketing digital, Ricardinho? Não! Tá levando pra sustentar o vício dele. Eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto que ele vai vender esse notebook, todo o material eletrônico, não vai passar de 100 reais. Isso daí é pra comprar uma pedra de crack, isso daí é pra comprar uma maconha do tipo skunk, isso daí é pra cheirar um pó, mas eu tenho certeza, Valdir, que a última coisa que ele vai fazer com isso daí é pegar o notebook pra estudar. E mesmo que fosse pra estudar, meu amigo, isso não pode fazer. Isso não se pode fazer. Agora, meu povo, você que conhece esse caboclo, esse soldado do inferno, esse soldado do capeta, entra em contato com o 181, entra em contato com a polícia, denuncie mesmo, tá certo? Porque quanto antes você denunciar, vai ser melhor. Porque, pô, você pode estar impedido de um vagabundo desse estar entrando na sua casa. Você pode estar impedido de um vagabundo desse entrar na sua residência. Valdir, olha a cara do caboclo aí. É verdade, Luiz. Tá aí a cara do vagabundo. Já, já, vamos continuar mostrando a cara dele. Enquanto isso, os comerciais, vocês não saiam daí que voltamos já, já.